Salve, salve, família perto de estar. Voltamos com Lego Os Incríveis. E agora em português. Em português. Conseguimos. Conseguimos. É que o nosso vendedor correntino, o tio correntino que vende esses jogos pra gente aqui, o nosso canal é muito pequeno, né? Não falta grana. Vai ter que arrumar no tio. E ele só arrumou em português três dias depois, galera. É, demorou. É, o tio não é sempre que ele arruma as coisas na hora, entendeu? Vamos lá. Paciência, vamos lá. Vamos ver se eu acertei a minha previsão. Eu acho que sim. Mulher, eu acho. Ela se está se destacando muito. Ela está se destacando demais. Vai, salvou o trem. Muito bem. Nós agradecemos o apoio. Mas se nos der licença, precisamos ir a um lugar. Oi, tudo bem? Não repara não. Eu estou familiar lá, você fica com esse aqui, ó. Vá à emissora de TV. Vou pegar um botão aqui. É, eu acho que é bom agradecer. Ah, peraí, eu tenho que ligar o meu computador. Aí. Peraí. Peraí. Agora sim. Vamos lá. Vamos lá, que eu vou ficar famoso. Faz tanto tempo que eu não dou uma entrevista para a TV. Tomara que eu não estrague tudo. Peraí, deixa eu ir atrás de você, mulherlaço. A opinião pública dos super-heróis cai totalmente sobre você. Bom, valeu mesmo. Diz, esse barulho é a nossa cachorra. É. Ela gostou muito da caminha que a Lilian deu para ela. E ela está afiando as unhas. É. Faz umas duas horas. É porque o sofá que a gente tinha no lugar, ela arrebentou, sabe? E ela está querendo fazer o mesmo. Exato. Eu acho que ela vai conseguir. É, ela está se esforçando bastante, viu? Ô, Lilian Maria. Nossa. Ih, vamos ter que salvar o gato. Eu estou sob controle, senhora. Eu tenho tanta autoridade que gatos adoram peixe. Parece que esse não gosta. Parece que isso é com a gente. A gente tem tempo? Claro. Quanto o teu... Salvar o gato. Aqui, gatinho. Vem pegar o peixinho. Tem certeza que gatos gostam de peixe? O que está pegando? Resgate o gato. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, alguma coisa que eu tenho que fazer aqui, não sei o que. Segura. Aí. Agora tem que operar. Ah, sou eu que opero aqui. Renergizar! Um peixe, olha! Olha! Que maravilha! Agora sim a gente pode entrar na emissora de TV. Vamos dar entrevista, Lili. Você tá preparado? Continuar história. Revelações. Durante uma construção de família, flecham mais rápido. Não deu pra ler. Estica a audiência. Será que ela vai sair bem? Um, dois, um. Três, dois, um. Aqui, logo depois de retornar de um salvamento de um trem fora de bondrole, e usando um novo look, está a super heroína Mulher Elástica. Dois, dois, três. Ih, olha o senhor fantástico ali. Ih, ele mudou de canal. É. Olha o bebê incrível. O bebê incrível ficou nervoso. Ele se divide em dois, gente. Não, é uma raposa. É um guaxinim. É. É, guaxinim. Vai. A gente vai ter que pegar o guaxinim, é isso? Olha, mas tá valendo, galera. Tá valendo. Opa. Espera aí. Eita. Seguraram os três. Ah, isso vai montar um negócio. Eu não sabia que era que eu sou. Eu não sabia não. Eu sou igual, pô. Ixi, chegou outro guaxinim aqui, ó. Transformação do Zezé. Zezé Monstro. Olha, gente do céu. Nossa, tá cheio de transformação aqui. Nossa, o Zezé é o bebê mais potente da face da terra. Pô, teria que escolher a mesma transformação? É, fala sério. Deixa eu escolher outra pra ficar mais fácil. Vou escolher o monstro. Tá. Você fica com o de fogo ali. Tá. A gente não se confunde. É, porque a gente tá difícil ver qual bebê é qual ali. O que a gente tem que fazer aqui? Não sei. Ó, tá vendo? Segurar o B. Aqui perto. Ah, é você. Joga ali, ó. Ali na... Vai. Churrasco. Churrasco. Churrasco debaixo de mim. Super. Oh, que lindo. Que legal. Incrível. eu acho que ele ficou preso nossa mexa com esse bebê Tchau, Guaxininho Mais Mais briga E tome coisa pra colecionar aqui Tem que ser bebê normal aqui Então esse cartão Peguei Tchau, gente Não tem que jogar a libra Foi aqui que eu tenho que montar. Eu tenho que montar aqui, ó. Aí. Aí que eu não tô entendendo. Ah, tem que fazer sequência aqui com o analog. Deixa eu ver. Ah, agora foi. Vamos ter o penhão. Agora a gente vai ter que disparar o penhão. Pum! Que fome, Paulo Gostinho. Que fome. Hi, 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 hi. Que incrível. Super! Nyang, 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 nyang. É, cravo. A Kini vai voltar. Pensou que ele tinha ido embora, é? Pensou errado. Esse aqui vai ter que consertar, ó. Não sei que conserta. Ok, então. Será que a gente consegue pegar esse elemento aqui? Será que é o bebê normal que conserta? Não. Errei. Nossa, tem que ser muito coordenado, coisa que eu não sou. Aí, dois de quatro. Beleza. Olha, pode crer. Não sei, né? Vai que libera alguma coisa aqui. É, é importante. Vamos lá, é agora. Nossa, ninguém tinha me ligado nisso. Ele não sabe nem falar e já sabe fazer mais coisa do que eu. Então. É mais útil do que eu para várias tarefas da vida moderna. Ele consegue até fazer churrasco. Olha só. Não, não, não. Ai. Lá vai. Isso lembra a sobrinha da Aline. Daqui a pouco ela vai começar essa fase. É verdade. Uma graça, né? Vamos lá. Ai. Ai. Meu Deus. Nossa senhora tá dando nervoso aqui. Deixa eu me concentrar. Eu tô pior que o Neymar querendo acertar o gol da seleção. Ei. Ai. Desculpa. Era pra ganhar uma moeda azul. Bom. Ganhar uma moeda azul. Beleza. E aí? Tem que subir. O guaxirinho tá em cima. O que a gente tem que fazer aqui? Tem que jogar laser? Ah. Tem que jogar fogo. É. Jogar fogo aqui, ó. Esquentar aqui pra fazer churrasquinho de guaxirinho. Ah, não. É o B, né? É o B. É o B. Ai, eu não. Ai, desculpa, bebê. Mais porrada no guaxirinho. Parece que é isso. Rola aqui, rola aqui, rola. Super! X, 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 x. Coitado desse guaxirinho. Enquanto isso, o Senhor Incrível estava dormindo. Nossa, já se transformaram em quarto. Olha só. Você tem poderes. É, bebê. E você não deve ter nenhum arranhão. O pai do ano. Você se multiplica como um coelho e passa por qualquer sólido. A sua popularidade aumentou bastante. Ixi. Aumentou, mas... Olá. Eita. Hã? Ah. Ih, penaltizar o apresentador. É o mesmo problema do trem. É. Está prestando atenção? Vixe. Tem telas em todo lugar. Somos controlados por telas. Meu Deus. E as telas são controladas por... Vixe. Não olhe para nenhum monitor. Não olhe para nenhum monitor. O sinal foi hackeado. Eu vou lá ver. E esse repórter engravatado, como você vê. Ai, meu Deus. Eu poderia controlar o helicóptero da embaixadora enquanto ele está no ar. Mulher, é lá. Vixe. Não! Salve os que puder! Vixe vai pegar galera. Vixe vai pegar. Vixe vai pegar. Vixe vai pegar. Vixe vai pegar. Pô, tadinho. Ponto de controle. Tá com ele? Quer ficar com ela? Beleza. Então, agora a gente tem que achar um lugar pra entrar, né? O mesmo jeito que a gente entrou no trem. Não é aqui essa porta, não? Opa. Monta, 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 monta. Voltou. Passei pela turbina. Uau. Fala sério, mano. O noco! Vixe. Bom, agora vai dar pra entrar no helicóptero. Olha que bom. Vou ter que me soltar daqui. Ai, ai, ai. E o que se juntou a nós, meu irmão? Nossa. Eu tô aqui também. Porrada neles. Tá todo mundo zumbizado, é. Não pode ir fora da padeira, ó. O que está acontecendo? A gente está quase pegando super demais. A gente está quase pegando super demais. Tá, já foi. Vamos abaixar aquela plataforma de volta em seguida. Como é que eu vou deixar abaixo? O que eu passo a ficar? Não. Ainda não está aberto. Eu não estou descobrindo aí o que é que eu tenho que fazer. Delongue! Vamos lá. Vamos ver o que eu estou vendo aqui. Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui? Tudo bem? No subir aqui? Vai aparecer aqui. Ok. Putz Mississippi. Ih, já foi isso aí. Ah, né? Eu não sei. Você lembra do fogo ball ali? Parece fogo ball. Ah, é aqui. Você tem que energizar esse negócio. Isso. Aí. Nossa. Uau! Ah, agora vai ter que mexer naquele negócio em meio. Ali é hackear. É com você. É. Segura o B. É aquele esquema lá do outro jogo, né? Calma. Tá, deixa eu fazer aqui que eu treinei um pouquinho mais. Não, não é. Treinei um pouquinho mais tarde. Desculpa. Desculpa. Painel de acesso. Beleza. Agora o amarelo. Beleza. Prontinho. Foi. Computador hackeado. É. Hora da ação. Uma prisão bem explosiva. Não era pra ele estar pilotando essa coisa? Vixe. Ele não consegue fazer nada contra as... Nossa, sumiu a voz aqui. Coitada no elástico. É. Vamos lá. Vamos ter que desligar aqui a... Deixa eu me retornar aqui. Agora eu vou ter que meter o elástico aqui e desligar as telas pro filósofo. Nunca vai chegar a embaixadora a tempo. Ah, que bobo. Rebenta aqui. Beleza. Pronto. Perigoso assistir TV, hein? Mulher elástica? O que tá fazendo aqui? A embaixadora está em perigo. Qual helipóptero? Cuidado! Ai! Nossa! Eu vou ter que usar o elástico aqui. Segurar aqui. Vamos lá. Eu vou ter que... Nossa! É... você vai ter que ir. Venha. Ai! Nossa! Ai que medo. É, era uma vez um helicóptero, galera Ela tá aqui nesse avião Opa Tem fogo aqui, a gente não tá conseguindo se aproximar Nossa, eu caí É, é o que eu tô tentando descobrir Ixi, sou eu aqui? É porque tá aparecendo o símbolo da... Mas eu não tenho como ser o que fazer Ah, tem que cair ali, ó Ah, eu já vi, eu já vi, peraí que eu já vou voltar Aqui, ó, tem que cair aqui Se segura firme aí, vou balançar e ver o que consigo fazer Ó Agora eu tenho aqui, peraí Eu tenho que ir lá, ó, naquele ponto de elástico Nossa Opa, não, é o X, é o X Peraí Ó, levantei, deixa eu me retransformar aqui Não, peraí que eu não tô entendendo nada É, eu aperto isso aqui, esse negócio levando Ah, é isso É isso? Ah, fica aí, isso, beleza Aí Aí, acho que eu consigo Ah, tá Deixa eu ver Aí Beleza Feio Agora você vai hackear o computador Temos que dar um jeito de entrar Então, vamos passar pelo motor com facilidade Beleza Será que aquele computador ajuda? Não, não é comigo não Sem problema, vamos lá Eu sou muito lerda Vai Pronto Hackeado Se volta Ah, vai ter que ir aí dentro Nossa Como é que pula nesse negócio? Ah, beleza Ah, tá Pula automática Vixi, a sala da embaixadora Vixi, a sala da embaixadora Vixi, a gente quebra essas telas aí Eu controlo todos eles Até a embaixadora Vixi Até a embaixadora, hein Tá feia a coisa Te vou falar de estranho, hein É, muito estranho Eles não são os mochinhos agora A gente tá ajudando É verdade Eu quero fazer som de galinha Eu quero fazer som de galinha Eu quero fazer som de galinha Será que é isso? Ah, eu vou ter que meter o elástico Ah, você, eu acho É Tá bom, nós Olha só Eu mesmo Deixa eu voltar lá Peraí Não é pra sair Não Não Nossa Inverte aqui, ó Aqui Aqui eu tô começando a comandar Da direita pra esquerda E aqui da esquerda pra direita Ah, vou lá Não, não sai Não, não sai Deixa eu ir devagarzinho aqui Não olhe pras telas De novo Vai, agora você consegue mandar sobrecarga Ali, ó Agora vai Agora vai Tcharam Tcharam Ai, tem que montar aqui, ó Ai, tem que montar aqui, ó Isso. Tá certo. Não, ah, deixa eu voltar. Alguém tem que voltar aqui, eu não sei quem. Sou eu? Sou eu. Acho. Vou voltar aqui. Vamos construir uma coisa pra acabar com isso. Vamos construir uma coisa pra acabar com isso. Porque eu quero fazer som de galinha. Beleza. E agora... Tem que mandar energia? Aí... Monta de novo. Ah, não. Tem que jogar... Tem que mandar pra lá agora. Isso, tô mandando, tô mandando. As vezes eu esqueço de olhar pra minha tela. Ah, vou sucesso. Aí. Tá de novo. Tá, tá certo. Continua mudando. Aí. Agora... Vou dar uma de elástico. Aquele terminal tá aberto. Mas eu acho que precisamos comer pra aquele alimento. Vai. Tchau. 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 Joga a sobrecarga no negócio aqui, será que não é? Aqui. Aí? É, eu acho que... Eu acho que é nesse azul. Aí? De novo? É. Ah, já terminou aqui, né? Tem algum lugar que você tem que jogar. Será que é nesse... Não, ali você já jogou. Ué, entra de novo. Não. Então, de novo. Ah, é aqui, ó. Ah, beleza. Agora pula aqui. Peraí. Ah, agora vai. Acho que agora você manda energia para o negócio. Não, não é isso. Não. Isso aqui tem que funcionar, mas eu não sei como. Tá vendo? Tá apontado para a tela. Se eu pular aqui... Não, a tela ainda está funcionando. Desmonta isso aqui. Deve ter outra coisa para a gente montar em outro lugar. Deixa eu ver. Ali, ó. Olha, você pode montar várias e várias coisas. De novo. Ah, tá. Ah, agora sim. Caramba. De novo. Tem que montar outra coisa. Agora desmonta esse negócio. Agora onde a gente monta? Aqui é uma ordem. Mas tem que montar em cima ou do lado. Deixa eu ver. Peraí que estou chegando. Então vamos lá dentro. Deixa eu ver. Vamos para frente desse lado. Vamos ver. Ótimo. É isso, eu acho... Vamos lá. Tudo o que você vai ver. Não. Pronto. Não, vai ter que ser lá em cima Intentativa e erro Nossa, super complexo É agora Vai, agora eu Projeto elasticamente E aperto o botão elástico Agora foi Agora eu vou precisar É Beleza, agora deve ser desse lado Altíssima complexidade Nossa, enigmas dos quebra-cabeça É uma ordem Não lembra, é esquerda, é direita Em cima e esquerda Uma sequência Aperta o stack resolvendo os enigmas Por você Vixe, tem jeito Porta, corta fogo Não tem ser honesta, meu nado livre não é mais o mesmo Sim, tem jeito A operadora vai desmanchar o penteado. Uou! Cai! Que beleza! Paraquedas humanos. É só um bando de frouxo. Enquanto isso, o Senhor Fantástico... Ele concorre? Eita! Deu ruim! Revelações! Missão concluída! Essa foi difícil, hein? Um missãozão! Nossa! Vários enigmas complexos nesse jogo, galera! Tem que pensar e tem que pensar muito! Nem um miniquete! Nem um miniquete! Zezé Pera! E a história... Continua! Muito legal! E olha só, os coitados estão lá! Que beleza! Olha, a embaixadora fez um grande discurso sobre os super-heróis hoje! Que beleza! Fico feliz que a embaixadora seja pro super-heróis! E fico feliz que esteja feliz! Você me diz que está feliz, mas... Por que não parece feliz? Boa noite, gente! Tô partindo! Indo descansar! O hipnotizador ainda está solta! Quem é você? Querida? Querida? Hein? Ah, ótimo! Escuta! A Vi está passando por um lance meio estranho... Você sei como pegar! Mas e tal de Toninho... O Toninho Rodrigues? O Toninho... Não! O hipnotizador! Eu preciso voltar! Preciso voltar agora! Será que o hipnotizador estava tentando... Eles estão voltando! Eles estão voltando! Eles estão voltando! Só pode ser brincadeira! Hã? 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 Hoje, faremos uma entrevista por telefone... Com a mulher elástica! Como está, Chad? Está melhor? Estou bem! Os médicos me examinaram! Eu não me lembro de nada! Mas ninguém precisa se preocupar! Nós tomamos várias precauções hoje! Cuequinho! Onde você está agora? O hipnotizador... Hã? 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 É uma anúncio importante! Olha! Pegou! Da hora, galera! Que jogo da hora! Cada vez mais interessante... A história está muito boa! A próxima fase vai ser no centrão... Contra o Covid do hipnotizador! Ah, legal! Nossa! E ai? Estão gostando? Legal! A gente espera que sim! Vocês estão gostando? Não esqueçam de deixar uma curtidinha Comente Inscreva-se no canal caso você não seja inscrito Compartilhe o vídeo Adicione os favoritos, deixando um super abração E até o próximo vídeo de Legos Incríveis, galera É isso aí, gente Tchau, tchau